Há muito tempo eu estava querendo fazer esse vídeo, o tempo foi passando, mas hoje chegou o dia. 50 fatos sobre Rick Lobo Chols que você não sabia. No fundo vai estar um barulho, isso é os vizinhos com som ligado, ou então qualquer barulho de outra coisa, mas vou ter que fazer o vídeo, né? As coisas que eu vou colocar no vídeo é sobre mim, ou então algo que eu penso, que eu acho que é dessa maneira. Meia bem, né? Ou sobre mim, ou sobre algo que eu penso. Vamos lá, simbora, que agora vai começar um dos vídeos mais aguardados de todos os tempos aqui do canal Henrique Lobo TV. Número 1. Tenho 27 anos. Pareço não ter, mas tenho. 2. Tenho 1,74 de altura. 3. Henrique Lobo Chols nasceu na roça. 4. Jogo futsal, campeonato municipal da região. 5. O meu dedo mentinho do pé é colado, de nascença. 6. Repetir as séries mais fáceis, primeira série e segunda série. 7. As matérias que eu mais gosto é geografia e educação física. 8. Sou mineiro, mas também eu tenho descendência baiana. 9. Torço para o Cruzeiro, mas não tenho rivalidades com os times do meu estado. 10. Sou a pessoa que mais mudou de visual de cabelo da minha cidade. 11. Qualquer tipo e estilo de visual que você pensar, já o sei. Cabelo curto, grande, médio, pintado. Qualquer tipo, soupeira, social, trança. 11. Meu time preferido da Europa desde criança é o Real Madrid, Milan e Arsenal. 12. Minhas seleções preferidas da Europa é a Holanda e a Itália. 13. Na minha opinião, Ronaldinho Gaúcho é o jogador mais habilidoso da história do futebol. E Ronaldo Fenômeno é o melhor jogador que eu já vi jogar. 14. Sou fã do estilo de David Beckham. Cabelo, lógico. 15. Gosto de rock e de pop, principalmente as internacionais. 16. As minhas bandas preferidas são Guns Roses, Bon Jovi, Scorpions, Rock Set, Capital Inicial, Legião Urbana, Calcinha Preta, Limão Comel, RPM, Biquíni Cavadão, KLB e Alphaville. 17. Meus cantores preferidos são Elton John, Michael Jetson, Madonna, Sia, Shakira, Rihanna, Halseixas, Lady Gaga e Info Max. 18. A melhor música brasileira, na minha opinião, de todos os tempos é Menina Veneno de Hit. E a maior dupla de todos os tempos brasileira é Zezé de Camargo e Luciano. Tudo bem que não está cantando nada atualmente o Zezé, mas a história nunca se apaga. 19. A melhor música internacional é de Philcox. Não sei se se pronuncia dessa maneira, mas é essa aqui. 20. Gosto de desenhar, principalmente pessoas. 21. As melhores novelas, na minha opinião, é O Clone, A Viagem, A Padroeira, Rock Santeiro e Kubanacan. 22. As melhores novelas mexicanas é Rebelde, Camila, Viva as Crianças, Carrossel 2, de 2002 a 2003 e Argentina, Chiquititas 2000. 23. A maior vilã, na minha opinião, é Nazaré, de Senhora do Destino. 24. Sou Capricorniano. 25. Gosto de filmes de ação, terror e ficção científica, principalmente os clássicos. 26. Minha infância foi jogar Beyblade com tampinhas de detergente na escola. 27. O melhor anime é Dragon Ball Z. 28. A melhor abertura de anime é Cavaleiros do Zodíaco, As Tuas, A Saga de Poseidon e Pegasus Fantasy. 29. A atriz brasileira mais bonita é Paola Oliveira e Isabelle Drummond. 30. A cantora mais bonita é Shakira e Eva Marx. 31. O melhor ator brasileiro é Celto Neto. 32. O doce que eu mais gosto é o doce de leite caseiro e o chocolate, principalmente o amargo. 33. Gosto de pescar. 34. País que eu quero conhecer, Estados Unidos e alguns países da Europa. 35. Tenho alguns álbuns de figurinha até hoje. 36. Não gosto de mulher fácil. 37. Alimentos que eu gosto e talvez você não goste dependendo de sua região. 38. Cuscuz, Sarapatel, Sardinha Enlatada, Pimenta e Manga Verde com Sal. 38. Sou o canhoto da mão, mas com os pés chuto com os dois. 39. As pessoas acham que eu sou sério por causa do meu jeito calado, mas é só impressão. Esse é o meu estilo. 40. Tenho poucos amigos, mas poucos que valem por muitos. 41. Eu sou observador. Em 3 minutos eu já sei qual é a sua personalidade. 42. As pessoas que não me conhecem, acham que eu tenho idade a menos. 43. Sou pensativo e às vezes gosto de ficar sozinho. 44. Para ganhar minha confiança, não é fácil. 45. Criei esse canal em 2017. 46. Já morei em duas cidades. 47. A série que eu mais gostei foi a oitava série. 48. Não gosto de séries de TV. 49. Gosto de ver mulher bonita sem maquiagem. É mais atraente. Beleza natural. E 50. Coleciono miniaturas Hot Wheels. Então esse foi os top 50 fatos sobre Henrique Lobojoz que vocês não sabiam. Provavelmente a maioria das coisas que eu citei vocês não conheciam, mas depois a gente volta. Em breve tem muito mais pra vocês. Até mais. Tchau.